Fala pessoal, aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante, tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês a atuação de um colega vigilante dentro de uma agência bancária, uma agência da caixa, onde um cidadão ali tentou utilizar um caixa eletrônico, não conseguiu, estava disposto a fazer confusão mesmo, partiu pra cima do colega, né, e o colega ali conseguiu agir em legítima defesa, de forma moderada, né, utilizou os meios necessários ali, o cidadão ali desferiu um golpe contra o vigilante, o vigilante fez uma esquiva e aplicou um direto ali, acabou derrubando aí o cidadão, né, que caiu pro lado de fora da agência, né, vocês podem perceber no vídeo que tem um monte de gente chegando ali, nós não temos todas as imagens, mas já tem gente chegando ali já dizendo, acusando o vigilante que teria agredido o cidadão, né, então essas bandeiras aí, porque é preto, porque é negro, porque é pobre, porque, enfim, essas bandeiras aí que acabam gerando uma repercussão negativa muitas vezes e o vigilante às vezes é punido antes mesmo da apuração da conduta, apuração dos fatos, né, então o colega aí teve, né, uma atitude aí que tem que ser parabenizado, né, uma atitude adequada pro momento, conseguiu se proteger, agiu de forma moderada, retirou o cidadão que tava fazendo confusão, tentando agredir o colega ali, inclusive várias vezes encurtando a distância ali, o colega verbalizou várias vezes, então fica aqui os nossos parabéns pra esse colega, mas o colega teve sorte por causa das imagens, né, que podem favorecer a apuração dos fatos e talvez aí se não tivesse as imagens poderia ser diferente, né, não sei como é que ficou a situação, mas a repercussão negativa sempre vem pro lado do vigilante, pro lado dos profissionais de segurança e talvez a solução pra essa insegurança jurídica para os profissionais de segurança privada seja aí a criação do Conselho Federal, né, e que possa criar um mecanismo, talvez uma espécie de corrigedoria pra apurar de fato as condutas dos vigilantes, porque muitas vezes os vigilantes são punidos sem ao menos a apuração das condutas aí, a apuração dos fatos, né, porque hoje uma ocorrência policial ali já pode prejudicar o vigilante na hora de fazer a sua reciclagem de permitir que ele continue trabalhando e exercendo a sua função. Ó, ó, legislação, ó, duas vezes eu fui agredido, ó, duas vezes eu fui agredido na caixa, porque eles iam ligar na máquina, iam ligar na máquina e tá me agredindo. Ó, legislação, duas vezes eu fui agredindo na caixa, eu fui agredindo na caixa, eu fui agredindo e ó, eu tô aqui assim ou não, eu tô aqui assim, ó. a gente quer usar a caixa eleitônica, não tem como. não pode, não pode. você, é aqui, ó, você me agrediu, eu fui agredindo. Então vai lá, vai lá, não processa então. O que é que você sai do que? Sai do que? Sai daqui! Sai daqui! Você sabe ler? Sei, sei ler. Então ler aqui, ó. Tira o passeio ali, ó. Vai, né? Ó, ó. Puxa amigo, ó. Calma amigo. Bateu, errei. Viu? Que agredido! Aaaaaaah! Bateu! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Bateu, errei! Viu? E agredido.